Boa tarde senhoras e senhores, quem fala aqui é exatamente Afonso Machado Diretamente aqui da rua Luiz Guimarães, 444 Alvoroende Fortalecerá, Nordeste Brasil América do Sul, Planeta da Terra Via Láctea, Sistema Solar do Universo Nós estamos exatamente na residência de Sérgio Machado Nós fizemos um vídeo aí com Sérgio Machado Fazendo suco de limão Foi através desse vídeo que nós percebemos a sujeira Que se encontra nesse filtro aqui, ó Filtro branco, nós temos dois filtros Esse aqui tá limpinho, tá bacanhinha Mas esse aqui ó, tá muito sujo, essa parte tá limpa Mas aqui você pode observar a sujeira, tá? E por duas vezes Nós já tivemos o problema de encontrar Exatamente aqui ó, o cidadão A gente compra aqui a... o garrafão d'água, né? Comprou o garrafão d'água E o... a gente vai lá no... No determinado comércio Nós não vamos citar o nome do comerciante, tá? E muitas vezes o comerciante nem sabe Com certeza ele nem sabe o que tá acontecendo Aí a gente vai lá e paga, né? A água O rapaz vem deixar aqui E coloca aqui no filtro, né? E detalhe, ele leva o outro garrafão vazio Que nós já temos aqui Só que por duas vezes ele tem que... O que é que ele faz, ó? Ele vem aqui Faz que corta aqui, sabe? A boca do garrafão dá só um cortezinho Coloca aí Aí a água fica pingando ali um pouquinho Depois para de pingar e não desce mais água para o filtro É um absurdo Eu não vou Citar o dono do comerciante Eu tenho certeza que ele não sabe disso E vou conversar com o mesmo, né? Para que ele mande outro entregador Vim deixar aqui E fazer o serviço direito Isso aqui é brincadeira, ó Isso aí a gente não pode pegar um peso desse aqui Aí a obrigação dele é pegar e ele vem deixar para colocar aqui O que é que ele faz? É a segunda vez Ele dá só um cortezinho aí Faz de conta que tirou a coberta E... Não a água não desce, ok? Então nós vamos fazer aqui Se a gente filmando aí Eu vou mostrar aqui Eu mandei comprar aqui Esse sabão Mandei comprar aqui essa esponja Para limpar esse filtro, tá? Vamos parar de palhaçada Porque realmente Eu tive doente aí Todo mundo sabe que eu tive essa doença aí O ano passado Agora se eu soube essa que... Tá... No mundo inteiro, né? Nós tivemos a mesma na passada E agora Mais pra lá, Sérgio Tô bom E agora tivemos Ela novamente Tá bom Eu nunca limpei, ó Por que tá assim? Porque nós Não temos o hábito De fazer um lado em cozinha Nós fomos criados assim, tá? A nossa mãe não deixava que nós chegássemos perto de cozinha Só Na hora das refeições Então Tinha de fogão E nem de jardim também Ela não gostava Ela não gostava De chegar Se eu fio direitinho Tira a mão da frente da cama, Sérgio, por favor Aí Ela partiu Deixou de ar nessa casa Essa casa do Sérgio Aí nós não sabemos Fazer trabalho De cozinha Mas vamos começar, né? Vamos começar, né? Vamos começar Como é que tá esse negócio aí Como é que fica? E vamos tentar Pra vir a cozinhar também Vamos acabar com essa Que eu chamo de palhaçada Vamos ver se funciona isso aqui Pra limpar o filtro, né? Mas mesmo a questão de higiene, né? E eu não tinha reparado pra isso ainda Eu achava que tava sempre tudo bem Essa questão do rapaz Trazer o bujão aqui O garrafão d'água Foi dar só um corte Fazendo de conta Que tá Tirando a coberta Pra que a água desse Não tira, né? Aí de repente Sai de uma chata Chega pra minha conça Mas não tem água ali não O Água não tá descendo Eu vim perceber aí Se eu fui Puxei Tudo bem Achei que ele havia esquecido, né? Primeira vez Tudo bem Mas agora já é Incidente, né? Segunda vez Eu acho que isso aí No mínimo No mínimo É falta de atenção Quem trabalha assim Não pode fazer esse tipo Pois nem deve Tá? Aí eu vou falar com o dono Se ele não resolver Tem outros comércios aí A gente compra outros comércios Inclusive até a fábrica Eu tenho acesso a fábrica Que é a fábrica aqui perto Que é só chegar lá Na fábrica que eu compro A fábrica Agora realmente Isso aqui tá difícil de largar Com essa esponja Isso aqui deve ser Através de um Uma palha de bombril, né? Aqui ó Porque eu tô esfercando aqui Não tá Serga absolutamente nada Mas eu vou dar uma Passada aqui por dentro, né? Olha aí Faz um absurdo mesmo Você acha que é coisa demais E eu fiquei doente Fiquei fraco Essa doença não é brincadeira Eu não achei você super fraco E deixei o Sargento Machado aqui Tomando conta Ele fez A rouba Pra Tal Mas ele não tem experiência nisso Como eu também não tenho, né? Mas eu fui militar Na vida militar você Aprende algumas coisas, né? Que não queira, né? Porque no quartal você faz tudo Tem que varrer, tem que Cozinhar Tem que fazer tudo Tá? E... Mas muitos anos que eu passei pelo recrutamento Tá sujo pra caramba esse aqui Tá encartido Mas nós não vamos Nós não vamos colocar ele fora não Nós vamos Conseguir uma pessoa aí Mais experiente Com o produto Ele ficou um bom brilho Vai largar isso aqui Tá? Agora Que é um absurdo, velho Tem que lavar aqui Pra dar um pouco pro salão, né? Vamos colocar a água que nós vamos beber Tá filmando essa gente Tá filmando essa gente Tá filmando essa gente Ó, essa gente Entupiu aqui a pia Ajeitou tudo direitinho A água tá descendo É legal Parece que tava um rocheio terrível aqui Porque não descia nada aqui na pia, né? Ó, essa pantinha aqui Tem que tirá-la, né? Se colar a água Depois que desce a água Que se coloca Isso, senhor Aí nós estávamos entendendo A corra Pra passar por cima Da tapinha Esses furinhos aí Eram pra Impedir que descesse Qualquer sujeira Mas não Se você deixar A gordura se acumula A mangueira aí vai É Toca tudo aqui E pede que Que desça Bom Senhoras e senhores Lavado está Mas não lavou Não lavou a água Não lavou a água Não lavou a água Aqui você pode ver que tá bem branquinho Aqui Tá legal Mas aqui ó Tem cardíaco Não tem mais Não lagra Tá? Cardíaco Como se diz aqui Será Nós vamos usar um outro tipo de Outro tipo de Outro tipo de De produto aqui pra limpar Vamos comprar o famoso Que bom brilho né Mil e uma utilidade Não é isso? Olha a água Descendo normalmente Ó Descendo normalmente Que a água do fio Certo? Certo? Questão É que o rapaz Fechou aqui Foca aqui em cima Vira seu celular Foca aqui em cima Aqui rapaz Vem Tá vendo? Ele não tirou essa parte aqui ó Que é pra água poder descer Só deu um cortezinho Não foi esquecimento Muita gratis Que é a segunda vez Mas não vamos Julgar não Tá? Vou mostrar pra você agora Foca aqui Cadê a faca? Aquela faca pequena Mas a faca pequena Não tá aqui Eu quase sabia Ó Como é que você faz? Certo? Faz isso ó É muito simples Não precisa Ser um gênio Que eu tô fazendo aqui Pra não cair nada Dentro do próprio Essa faca é cega Usava até uma menorzinha ali Mas como estamos filmando Se for Vamos procurar Demora muito Entendeu? Aqui ó Aqui o outro pedacinho É porque a faca é cega Então Era só isso Que ele deveria ter feito Foca agora aqui Senhor Ó Você tá vendo aí Que agora tem espaço Pra água descer Aí pega o filtro aqui Bota na posição aqui Que estou quase morto aqui Sem pegar Sem força nos braços Mas Vamos lá Nossa É tão difícil Que o outro Com dois braços Conseguir fazer Imagina o rapaz jovem Novo e saudável Né? Aqui ó Agora foca esse aqui Na torneira Focando Quero ver se não desce a água Tá descendo ou não tá? Tá descendo Hein? Está E eu vou puxar mais pra cá É pra quando você for encher Não tem problema Tá vendo aí a água descendo? Tô vendo Bom Oito de Oito de Julho Oito de Julho De 2021 Mais um vídeo aqui pra você Um vídeo realístico, né? O realista Dentro da realidade do cotidiano De Afonso e Serginho Machado Através do canal Afonso Machado Jornalista O canal mais diversificado Mais ecológico E complexo, né? Do mundo Tá vendo? Mais de 4 milhões de visualizações Mas apenas 21 mil inscritos Vamos se inscrever por favor no canal Onde tem inscrito aí Inscrever-se É só dar um toque com o dedinho Pra você estar lá Inscrito no canal Onde tem o dedinho fazendo assim Dá um toque com o dedinho pra cima E onde tem o sininho Dá um toque Quando aparecer a opção todos Você dá outro toque com o sininho E pronto Vai receber tudo Tá inscrito E vai receber todas as notificações Alusivas ao canal Afonso Machado Jornalista E mais um Deus E mais um vídeo bacana E mais um vídeo legal Tchau, tchau Pessoal Pode encerrar a Serginho Machado